Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Daqui a pouco a gente vai estar entrando na live do jogo para falar sobre Atlético e Belgrano de forma oficial, né? Vamos estar imersos na decisão dessas oitavas de final de Copa Sul-Americana. O Atlético pode ganhar o jogo, obviamente se classificaria porque já tem a vantagem de um gol do jogo da ida e o Atlético também pode empatar a partida que se classifica. Eu sempre tento fazer essa conta, né? O que dá mais ou menos 66,66% de chance de classificação, já que a gente tem três resultados numa partida de futebol e dois classificam o Atlético. Mas Copa, a gente foge um pouquinho dos números e a gente vai para algo mais emocional, a gente vai para algo menos técnico e mais vivido, assim. Porque quando o Atlético entrar em campo para enfrentar o Belgrano, o Atlético não vai estar só entrando em campo num jogo de oitavas de final de Copa Sul-Americana. O Atlético vai entrar em campo para alguns dos jogos mais importantes da história do Belgrano. É assim que a torcida dos piratas da Argentina estão levando em consideração. Se você for ver o que eles fizeram ontem na porta do hotel do Belgrano, um alentaço lá para apoiar os jogadores, mostra a relevância do jogo para eles. O Mario Camps vai estar lotado. Então, aquele cenário de apoio, aquele cenário de alento, como falam os argentinos, é muito claro o que vai acontecer. Então, a bagagem emocional do jogo, ela só cresce nesse sentido. E a bagagem emocional do jogo, ela também cresce para o Atlético no aspecto que é um jogo muito importante para o Atlético em um ano que vem sendo muito decepcionante, mas não deixa de ser um dos anos mais importantes da história do clube. E levando isso tudo em consideração, querendo ou não, uma possibilidade de título. Querendo ou não, uma possibilidade de salvar uma temporada, que ela está ficando marcada muito mais pelos erros da diretoria e pelos vexames dentro de campo, do que por qualquer tipo de sucesso. Mas a Copa Sul-Americana, ela já foi importante em outras temporadas que o Atlético era extremamente desacreditado, e o Atlético foi lá e ganhou. O Atlético não é qualquer time em Copa Sul-Americana, e é sempre muito importante dizer isso. As últimas duas vezes que o Atlético pisou em campo pela Copa Sul-Americana, o Atlético foi campeão. E o Atlético, nessas duas campanhas, ele teve grandes noites. Se você para pra pensar em 2018, pô, os confrontos contra o Bahia, o domínio contra o Fluminense foi muito expressivo, os próprios jogos contra o Júnior, mas aí é uma final, é natural que seja uma grande noite. A goleada contra o Piaró, a vitória contra o Mills, foi uma caminhada que o Atlético foi se fortalecendo, que o Atlético foi se estabelecendo na competição, e que, querendo ou não, o Atlético marcou a história do clube ali com grandes partidas. 2021 é a mesma coisa. A virada contra o LDU, as vitórias contra o Penharó fortíssimo, o confronto no Centenário contra o Bragantino, a própria goleada contra o América de Cali, que eu também acho que é um jogo muito expressivo. Então, no final das contas, a gente entende que o Atlético é uma equipe que ele está acostumado com esse tipo de noite, o Atlético é um clube que está acostumado a jogar com essa bagagem emocional lá em cima, e o Atlético é um clube que, cara, pode estar no pior momento. Em Copas, as coisas, elas são diferentes. Porque o Atlético entende. Em Copa, é uma possibilidade real sempre. Vai chegar o momento que a gente vai olhar para o Campeonato Brasileiro da mesma forma. Vai chegar o momento que a gente vai olhar para o Campeonato Brasileiro, não só para disputar, mas para ganhar. Mas até lá, o que fez o Atlético ser o clube que mais cresce no Brasil e o que fez o Atlético ganhar os títulos recentes foram as Copas. Então, o Atlético precisa ter um respeito muito grande com a competição e o Atlético não pode desacreditar nunca nas Copas. As Copas fizeram o Atlético dar um salto em relação ao tamanho da instituição absurda. Se você pega os principais títulos da história do clube, seletiva de 99, aí você tem o B da Copa Sul-Americana 18 e 21, Copa do Brasil de 2019, o próprio Campeonato Brasileiro, que foi disputado em mata-mata. Então, não tem como não falar que o Atlético não é um clube copier. E agora, falando um pouco mais de campo e bola, a gente precisa fazer recortes para fazer a melhor análise possível. E o recorte do Atlético em Copas é muito bom. O recorte do Atlético em Copas, a gente está falando de um aproveitamento de 88%. O recorte do Atlético em Copas com o Martinho Varini é um Atlético invicto. Eu entendo toda a desconfiança levando em consideração o que a gente não vem conseguindo entregar no Campeonato Brasileiro. Eu entendo completamente a desconfiança pela fase da nossa defesa. Mas o Atlético de Copas mostra ser outro. O Atlético de Copas mostra ter muita, muita, muita força. Sabe? E de verdade, o trabalho do Varini faz eu acreditar que mesmo num cenário de pressão, o trabalho do Varini faz eu acreditar que mesmo num cenário adverso para o Atlético, o Atlético vai se manter organizado para tentar classificação. O Atlético vai se manter organizado para tentar passar do Belgrano. A gente sai perdendo contra o Inter, se organiza, vira o jogo e acaba tomando empate. Quanto ao próprio Belgrano, a gente sai atrás, se organiza, encontra alternativas de atacar, faz os gols. O Belgrano também é esse time imbatível. Se a gente se organizar, botar a bola no chão, respeitar a característica de jogo do Atlético, é um time de toque de bola, de conexões, e ao mesmo tempo ficar mais do que atento defensivamente, o Atlético tem total condição não só de passar, mas de ganhar o jogo na Argentina. A gente pode estar aqui no final da noite lamentando uma eliminação, mas a gente pode também estar aqui comemorando, já pensando no jogo contra o Racing, bicho. A gente chegou nas quartas de final, faltam cinco jogos. Tudo pode acontecer. Tudo. Absolutamente tudo pode acontecer. Eu não estou falando que o Atlético vai ser campeão ou que não vai ser campeão, mas que o Atlético tem camisa, que o Atlético tem um bom time e que o Atlético tem narrativa para ser campeão da Copa Sul-Americana, o Atlético tem. Então, o jogo contra o Belgrano, eu espero que seja uma grande noite para o Atlético em 2024. Eu acho que a gente ainda não teve essa grande noite nas Copas. Contra o Bragantino foi legal, contra o Serro foi legal, mas está na hora de calar um estádio do adversário. está na hora da camisa do Atlético falar mais alto. Está na hora do Clube Atlético Paranaense mostrar por que é um clube enorme. Furacão das Américas não é à toa, gente. Furacão das Américas é uma bagagem que a gente veio construindo depois de tanto tempo lutando para estar no posto mais alto das Copas. Então, vou para cima. Não tem mistério nesse sentido, valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Até daqui a pouco na live do jogo.